Oi gente, tudo bem com vocês? Partido de Onápolis Vamos fazer uma viagem de 44 minutos 45 minutos Na cidade de Onápolis Tem gente palhaçada, tá ficando fecha agora O chefe aqui O volante pega na BR E aí meus amores Vamos comprar maquiagem As coisas aqui estão tomando sal A minha sobrinha está cheia A minha filha é no Tic-Toc Agora só quer dar Tic-Toc Só quer dar No Tic-Toc Só quer dar toda a brancada E superou Uma forma cheia Base, batom, sombra, tudo ótimo Tudo barato Tudo barato, tudo sincera né? Não estou vendo nada barato Aqui eu uso desse daqui Cinco reais Cinco reais, Silvio Cadê? Isso é base, minha filha Ah, é base Isso aqui é bom pra quê? Não sei Olha aí Estou tudo na loja de maquiagem Fazendo as compras Tudo baratinho É, tudo baratinho Olha essa daqui Olha o tanto que ela pegou Porque não pegou a cestinha Aqui é rica Porque não pegou a cestinha É verdade Olha lá a cestinha dela Olha a cestinha Ai, eu As minhas compras são poucas As dela Amigo secreto Já está aqui Amigo secreto Amigo secreto Ah, já com amigo secreto Ela pegou a mulher e tá Tem bastante coisas na promoção Promoção Chega dói O que vocês compraram aí? Maquiagem 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 Não sei Agora, né? Ah, ah Tik Tok agora Que tem que ter maquiagem bastante É, agora tudo é Tik Tok Youtube Ai, malopita As mulheres do Tik Tok Tá tudo nas compras Vai gravar o vídeo no Youtube Eu só comprei Porque Maquiagem só uso E se elas não Elas são bastantes Saímos da loja de maquiagem Agora pra loja de roupa Eu tô escolhendo pra ela Aquela que você quer comprar pra uma pessoa Olha essa aqui Jaqueline tá comprando Tia Comprei nada Olha já, aqui ó Tá saindo da loja Já mostrando Aqui ó, olha tia Essa aqui dá, eu acho A vermelha Olha aí mãe, a vermelha É, olha tia É, olha tia Deixa eu... Calha aí Jaqueline O Danás, olha aí Acho que dá pra ele Jaqueline Já tem uma dessa cor aqui? Quero Já tem uma dessa cor aqui? Quero Já tem uma dessa cor aqui? Quero Quero Estou fazendo uma coisa que eu estou fazendo O verde Olha a doleira Saindo da loja de maquiagem Agora a nossa compra na loja de roupa Daqui a pouco eu posto pra vocês Que outra loja nós vamos de novo Tá bom gente? Tchau Acompanha nós nas compras aí A Broguelinha aí ó Tik Tok Vai lá viu Curte lá A Broguelinha também fia Curte lá ela viu Dá um like Dá um like Dá um like Se vocês gostou Se vocês gostam desse tipo de compra Vocês comenta aí Que aí toda vez nós vem na loja Fazer as compras Qual é o outro tipo de compra? Pois é Então nos acompanha Existe outro tipo de compra Oi meus amores Chegamos em casa Cansado Batemos muita perna Dinheiro pouco A gente anda anda Pra procurar um lugar mais barato né Comprei aqui Presente do amigo secreto No amigo X Final de ano Agora no dezembro né Dia 24 Nosso amigo X Então daqui Então daqui Os presentes Que nós fomos comprar Dá falta mais ainda O marido dá falta Um bom presente Caminho secreto Camisa pro marido Dá pra me mostrar direito gente Eu tô aqui na casa minha filha Não tô tendo que usar Pra não colocar o celular aqui direito Então as camisas Tô barato Pobre só compra coisa barata né gente Pode não Essa daqui também Só diz pra ouvir esse dinheiro Não sou pobre não Coisa barata Gente ela tá mostrando os recebidos dela Que ela comprou Olha As coisas de peças de 15 reais Camisa até bonitinha tá vendo aí E compramos o que mais maquiagem Mostrando pra você lá na loja né Maquiagem Esmalte Pra Passar nas unhas Claro Se não poupou a unha pra quem Panetone E aí Quem tem panetone em casa Quem já comprou seu panetone aí Fomenta aí Que tipo de panetone vocês compraram Qual a marca Eu comprei esse Mas já é pra comer hoje Eu ainda espero que eu ainda compro outro Pra comer daqui até o Natal Jaqueline já chegou com a fome É nada Ó já tá lá no prato de comida Ela comprou esse baratinho Pra comer aqui na casa da filha Porque o melhor vai vir depois que o marido vai trazer É balduco Porque ela é rica É É É O jeito ser não é nada né Porque a gente da família Nós somos assim A gente falamos que nós somos rica Rica da graça de Deus né Não somos ricos de dinheiro Não somos ricos de dinheiro Mas somos ricos das graças de Deus né O pouco que Deus dá a nós O pouco que Deus é muito E muito sem Deus é nada Aí quando nós vamos fazer coma Nós falamos que nós somos ricos Porque graças a Deus né O pouco que nós temos que Deus dá a nós Então nós somos ricos mesmo da graça de Deus Então eu comprei esse panetone dessa marca hoje Vou comer Mas daqui o Natal eu espero que eu vou comprar outra Agora não sei de que marca né Marca a pele Tem várias coisinhas aí Tem um bocado de coisa também Mas é de Jaqueline né E só com ela mesmo Eu não comprei nada Com as maquiagens Olha o tanto de maquiagem que você comprou Olha Jaqueline Olha gente o tanto de maquiagem que ela comprou Olha 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 isso Olha as maquiagens que ela comprou Mostrando um valor Não mostra o valor não Ah tem que mostrar o valor mesmo O pessoal gosta de saber os preços das coisas que estão Comprei lá na Lelabiju Olha esse Tudo na biju também Preço bom Preço super baratinho Esse aqui também é dela E ela disse que não comprou nada de maquiagem Tá vendo aí? Tudo na maquiagem Hoje a gente não repara meu cabelo não Tá todo bagunçado Nós chegamos cansados Eu falei eu vou logo fazer Terminar o vídeo que nós mostramos de lá das compras Porque senão depois acaba esquecendo E aí depois vai ficar tudo branco Tá bom gente? Tem mais ali ó sacola ali ó Mas é da minha sobrinha E é dela É doces também E aí né Tô mostrando só os meus aqui Os dela eu não posso mostrar né Só com elas ali Então meus amores Se vocês gostou do vídeo Vocês dá um likezinho aí Se você não é inscrito no canal Vocês se inscreva Ativa o sininho Pra vocês receberem nova motivação do canal Não repara as conversas O barulho que esse pessoal aqui é tudo doidão Conversa tudo doideira Meus amores Tá bom Fica com Deus Um beijo Um abraço Que Deus abençoe a vida de vocês E a vida de sua família Beijo